Olá, tudo bem com você que acompanha nossas aventuras aqui no canal Minha Família na Irlanda? Eu sou a Débora, essa é a minha filha Vênus, a primavera chegou e quando se fala de primavera na Irlanda, gente, é tipo assim, pinto pio, passarinho pio, o brasileiro churrasco e o irlandês corre pra cortar grama. Fica aí que eu vou te dar várias dicas de como você curte a primavera na Irlanda, você vai compreender um pouco da cultura e saber por que a primavera é a estação mais importante pra gente. Gente, então é primavera, esse lugar maravilhoso que a Irlanda explode de turismo, mas mesmo as pessoas que vivem aqui esperam pela primavera ansiosamente, assim como as dafodilos, que são essas plantas aqui, essas flores maravilhosas que tem pra todos os jardins, de beira de estrada, anuncia então que todo mundo pode sair da sua toca e voltar meio que às atividades. Pra gente, porque os irlandeses eles nunca param as atividades dele e a atividade que eles mais gostam, sem dúvida, é a de cuidar do jardim, cuidar da casa e pinta a parede e pinta a porta. Aí vem aquelas empresas que limpam o teto, que fazem a limpeza das janelas, que fazem paisagismos, aí eles estão preparados pra começar o ano. Diferente da gente brasileira que só pensa em fazer churrasco e ir pra praia, os irlandeses são bem mais organizados e aproveitam a primavera com tudo que tem de gostoso. Vai aparecer agora vários festivais, várias feiras, que sejam nas cidades abertas ou dentro dos hotéis, eles fazem muitas coisas bem legais a nível cultural, feira do livro, feira da concertina, feira da dança irlandesa, feira da música, enfim, tem todo tipo de comemoração. Tem também o período onde eles começam a fazer as comemorações religiosas, né, porque a maioria deles é católico, então tem as confirmation, tem os batizados, os casamentos religiosos, aí você vê aquelas grandes mesas cheias de gente da mesma família, que vem às vezes de longe só pra fazer esse momento de festas religiosas que eles adoram, mas é bem privado, tá? Diferente da gente que faz aquela coisa grande, convida todo mundo, eles fazem sempre num hotel, num biambi, com uma mesa bonita, mas assim, bem mais simples do que a nossa. Se você tá passando numa rua, numa cidadezinha da Irlanda, onde não tem ninguém e de repente tem um monte de carro enfileirado na beira da estrada, isso só pode dizer duas coisas, ou ali tem um pub, ou ali tem um estádio, ou um campo, dos que se chamam GAA, são os jogos atléticos gaélicos. E o pessoal da Irlanda adora esse momento, porque começa assim, todos os jogos, as semifinais, as finais aí todo domingo passam na televisão, condado contra condado, eles gostam muito de acompanhar e também, como dizem, apoiar o time deles indo no bar. Então se você passa num lugar que não tem nada, ou ali tem um estádio, ou ali tem um pub. Outra coisa bem interessante, que agora vai começar a rodar aqueles caminhãozinhos de sorvete, que vem cantar as crianças, aí quando você vai ver, 2,50 euros, só um sorvetinho picolézinho, tá? Começa agora, eles veem aquelas musiquinhas encantadoras, aí todo mundo vai atrás e acaba se ferrando que tem que deixar uma grana lá. E quando eles descobrem que você mora num lugar onde tem 3 ou 4 crianças, e que aí as crianças compram toda vez, eles vêm de propósito na sua porta toda tarde tocar aquela musiquinha, gente, incrível isso. Essa semana passada nós fomos no Salão da Tatuagem, a feira da tatuagem, que estava tendo em Enes, bem legal, bem organizada, inclusive eu nunca tinha visto como é mesmo, mas foi dentro de um saguão de um hotel, eles dividiram vários lugares assim, tinha animação, tinha música, tinha expertise, tinha show de magia, foi bem diferente pra gente, mas foi bem legal também, porque muitas das vezes a gente não está conectado com as informações da cidade ou do país, então a gente não sabe de nada o que está acontecendo. E aí você tem que ver nos outdoor, nos cartazes, de canto de rua, de descendo da cidade, às vezes no jornal, ou até na rádio local, no nosso caso é a Claire FM, que passam todas as informações de festas, de grupo de música, ou então na cidade mesmo você passa e está lá nos pubs, nos cartazinhos assim, tipo música ao vivo hoje à noite, ou festival de música hoje à noite, curte lá esses festivais que, pô, mó da hora. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gente, eu não sou fofoqueira, eu sou curiosa, atenção, eu fico observando a vida dos meus vizinhos, como eu falei pra vocês, na minha rua todo mundo é irlandês, de uma certa idade, não tem muita criança e não tem muita gente jovem, a maioria é casado, assim, dos quase 50 anos, 60 anos, todo final de semana eles arrumam as coisinhas deles e capam o gato. O do lado, que tem uma casa na praia, já vai pra lá, pra cuidar da casa dele, pra preparar pro verão. O da frente, que gosta de golfe, coloca já as coisinhas dele de golfe, ó, capa o gato também. Os do lado, que gostam de música, tem um que inclusive quer DJ, também vai tocar nos festivais, nos hotéis, que não é tão grande como a gente imagina, como no Brasil, com 60 mil pessoas no estádio, mas dá pra movimentar bem a economia da Irlanda nesse período. Além disso, além de todos os esportes que eles gostam de praticar o ar livre, cuidar da casa, cuidar do jardim, inclusive você escuta o tempo todo, né, entre a música dos passarinhos e a música da cortadora de grama. Sim, os irlandeses adoram cuidar da casa, adoram cuidar das paredes e dos murinhos, e pinta, e lixa, e lava, mas os que já estão uma certa idade, o que eu notei que é muito legal na aposentadoria, não ficam em casa só coçando. É muito comum agora nesse período do ano, você ver as pessoas de associação, associação de bairro, de moradores, com uma roupinha, um saquinho de lixo, catando os lixos das partes comuns daqui, dos que chamam partes comuns, né, porque o governo limpa as ruas principais, mas as entradinhas daqui, quem tem que limpar são os próprios moradores. E eles mesmo limpam, eles mesmo cuidam, plantam tulipas, a gente está aprendendo um pouquinho com eles também, pegando meio que o ritmo, plantam tulipas, você vê eles varrendo, se tem alguma folha, às vezes tem a iniciativa de cortar os galhos que estão ultrapassando dos lugares onde não tem morador, então é bem legal também de ver que a comunidade aproveita sim quando chega a primavera, primavera que tem sol, mais ou menos, mas que não é sinônimo de calor, tá? Eu estou assim para ficar a primavera, tá bom? Mas, por enquanto, a temperatura está por volta de 10 a 15 graus. Para o brasileiro é frio, para o irlandês é super gostoso, e para nossas crianças que estão crescendo aqui, já está se tornando quente. Imagina, a criança chega da escola, já tira a roupa, ai mamãe, que calor! 12, 15 graus, elas estão morrendo de calor, porque o corpo vai se acostumando, e eu espero que o meu daqui uns 40 anos também se acostume. Oficialmente, a primavera começa dia 20 de março, mas para os irlandeses das antigas, que cultuam essa cultura da natureza, que são tão de olho ali nos ciclos da lua, eles comemoram a partir do 1º de fevereiro, que para a gente está gelado, mas para eles, como o dia começa a ser um pouquinho mais longo, eles consideram que não vai morrer de frio, então é o último de festa. Então, para o irlandês, já é quase verão, para a gente, a primavera começou faz uma semana, e uma semana depois do começo da primavera, já começou o horário de verão, aqui é 8h80, tipo assim, 8h da noite agora está cedo, está clareando tal horário, os dias já estão super longos, e você tem que correr para aproveitar. Se você chegar aqui, com aquele pensamento de, ah, não está calor, não vou sair, esquece, você nunca vai se acostumar, bateu um sol, você sai. Sempre de olhar a meteorologia, porque pode estar com sol e daqui a pouco chover, né? Como agora. Você tem que sair, aproveitar para fazer caminhada, conhecer as trilhas, fazer acampamento, fazer o que eles chamam de hiking, né? Que é fazer trilhas, subir, descer, montanha, muita coisa legal, muito lago, e a natureza pura, né? Se você mora fora da capital, é a melhor coisa que você faz. Pegar o sol do seu dia, fazer um churrasquinho, aproveitar para você conhecer um lugar diferente, porque, gente, é o que tem. Quem mora na Irlanda tem que viver com as fases da natureza. A primavera chegou, então corre para você buscar suas plantas no garden, faz sua horta, aproveita, porque passa muito rápido. Eu sou experiência disso. Primeiro ano eu ficava em casa, limpando a casa, quando eu pensei que, não, piscar dos olhos já era agosto e já era de novo inverno. Então você tem que sair, tem que curtir, vai fazer fotografia, vai fazer bicicleta, aprende a fazer surf, faz uma coisa que você não fazia no Brasil e que você está doido para fazer aqui, porque aqui você vai ter oportunidade. Aproveita que a gente, essa semana que vem, vai para fazer um hiking, um acampamento, e eu vou mostrar também um pouquinho para vocês. Gente, eu fico tão feliz, só o fato do dia estar mais longo do que a noite já é uma coisa maravilhosa para a gente. Não está calor, mas já vale muito a pena você sair, observar as flores, os parques, as pessoas começam a se agitar, tem que levar a criança para as atividades, os esportes delas, e isso é muito gostoso de viver junto com o pessoal, junto com a cultura. Observe bem o que eles fazem para passar o tempo, e você vai certamente observar que todo mundo está de legging, roupa de esporte, porque o irlandês é bem descontraído, ele está pronto ali para correr atrás de uma bola, cortar uma grama ou ir torcer pelo time dele do coração. O nosso clube do coração, gente, não é Clare, porque Clare nunca está nas finais, infelizmente não são os melhores, mas as meninas ficam apoiando Galway, Cork, Limerick, em função dos esportes, né? Vou citar aqui só três para vocês, que é o Gaelic Futebol, que é um esporte, que é o futebol que eles jogam aqui, se jogam com a mão e com os pés. O segundo é o Hurling, que é uma espécie de Taco Ball, onde eles correm, batem com a bola e com o taco, e também tem o Hurling para mulheres, que tem um nome específico que se chama Camulgue. Tem outros também, mas se você começa a se informar sobre esses esportes, já te quebra um bom galho, porque na verdade você está em terra gaélica, e em terra gaélica o futebol aqui é rei, o resto é só soccer. Eu sou a Débora, ex-canavê filha na Irlanda, eu te desejo uma ótima primavera, corre para aproveitar esses dias, esses raios de sol, esses estardecer maravilhosos, em qualquer lugar, porque você sabe que o inverno chega bem rápido, e a gente está aqui para viver com as cores, as flores, os sabores, vai fazer tudo o que você gosta, e guarda positividade, e guarda positividade sempre.